Eu ouvi outra falácia aqui de dizer o seguinte, como está escrito, falácia não, me perdoe, quero retirar esse termo, esse ponto, porque eu respeito o relator e essa palavra foi dele, ele não faz falácia, ele tem posições que eu posso divergir, mas ele é sério no seu posicionamento e eu não tenho restrição ao seu conteúdo, a não ser da divergência de conteúdo. De colocar que não está se proibindo velocidade, não tem nada, não tem um artigo que diga que possa ter velocidade diferenciada. Se fosse essa a intenção de vossa excelência, deveria estar explicitado no texto e não está. Como está, está proibido sim velocidade diferenciada. Está sim, é igualitária. Então isso não está escrito no seu texto. Em segundo lugar, no momento que vossa excelência coloca a impossibilidade de uma operadora de conexão, de um provedor de conexão fazer gerenciamento, quem não pode gerenciar a rede, é óbvio que a velocidade está associada a tamanho de arquivo. Ou alguém acha que eu vou botar mais velocidade e não tenho arquivo para oferecer. Se eu posso gerenciar o conteúdo de uma rede, eu posso deslocar a disponibilidade de arquivo que não está sendo utilizado em determinado momento para outro. Mas sem gerenciamento, que está vedado pela posição do projeto e que eu não discordo, mas sem gerenciamento, eu não posso impedir de oferecer tamanho de arquivo diferente. E eu queria dizer ao deputado Domingos, que sabe que eu respeito muito, mas parte da posição dele está colocada por um entendimento equivocado. Porque nós vamos encarecer sim a internet. Não é site que cobra acesso. Quem cobra acesso é o provedor de conexão. É o provedor de conexão que vai oferecer o seu serviço, o seu tamanho de velocidade, o seu tamanho de arquivo. E é claro que alguém que tem um provedor que escolheu o tamanho que ele quer, vai poder fazer o que ele quer. Não tem site poderoso que vai vedar seu acesso porque cobra mais caro. Isso não existe. Está fazendo uma confusão do provedor de conteúdo, do provedor de conexão, que é muito normal para quem não está familiarizado a vezes com o tema. Então, na prática, o que nós estamos fazendo aqui é encarecer a internet sim. As observações do deputado Eduardo Cunha. Primeiro, o marco civil vai encarecer a internet para o internauta se for aprovado. Não, ele vai encarecer se ele não for aprovado. Se ele não for aprovado, aí as empresas poderão oferecer internet fatiada. vão cobrar preços extras pelo tipo de conteúdo que se queira acessar. Ou seja, o que coloca em risco a vida do internauta é a rejeição da neutralidade. A rejeição do marco civil, a aprovação do marco civil é pró-internauta. E, por fim, presidente, foi dito aqui que o marco civil proíbe venda de velocidade diferenciada. Não é verdade. E disseram como argumento que, se isso tivesse permitido, tinha que estar legislado. Presidente, todos nós sabemos, e sobretudo os mais experientes, que, no direito brasileiro, aquilo que não está proibido para o cidadão comum, para a iniciativa privada, é permitido. O princípio da legalidade funciona desse jeito. Para os agentes públicos é o contrário. Só é permitido aquilo que a lei prevê. Para o cidadão comum, o que não é proibido está permitido. Como o marco civil não proíbe a venda de velocidades diferentes, a sua aprovação não impedirá a venda de velocidades diferentes. Quem comprar um mega, dois mega ou dez mega, poderá continuar comprando um mega, dois mega ou dez mega. Peço o último minuto e assim concluo, presidente. O que nós queremos, sim, proibir, é que o usuário brasileiro compre dez mega e alguém venha lhe dizer o que é que ele pode fazer com os dez mega, como bem disse o deputado Paulo Rubens Santiago, na sua característica qualidade de poeta, de repentista, que é. Ele disse, não pode quem vem de farinha, um quilo de farinha no mercado, dizer o que a pessoa vai poder fazer com a farinha em casa. se vai poder fazer bolo ou vai fazer pão. É isso. Quem vende dez mega de internet tem que entregar dez mega e cada um usa esses dez mega como quiser, para enviar e receber e-mail, para assistir vídeo, para baixar música ou para usar para as redes sociais. Não podem os provedores de conexão querer impor ao internauta brasileiro o que ele pode e o que ele não pode fazer. Os seus dois mega são só para e-mail, porque você não pode pagar para mais. Seria uma nova exclusão digital, o contrário do que nós queremos no país. Queremos inclusão digital.